Muito bem, eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito bem, galera, hoje eu vou trazer um vídeo que é react, né? É, tá bom. E muito bem, galera, esse react é da Dani Russo, ela acabou de lançar um clipe novo. Pra quem não conhece, a Dani Russo é a melhor do baile. Ela é youtuber, ela é MC, ela tá bombada também, ela explodiu também, pum! E muito bem, galera, a Dani Russo, ela com a Nayara Azevedo e a Pocahontas, acabou de lançar um clipe novo. Tem 3 minutos, tá no Kondzilla, parece que já tem mais de 10 mil visualizações. E a gente vai lá reagir. Só que antes de começar esse react, vocês tem que se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, beleza? Então já se inscreve no canal, eu vou esperar. Então eu vou fazer a dança enquanto vocês se inscrevem no canal, beleza? Então vamos lá. Muito bem, né? Já deu tempo de vocês se inscreverem. Então bora lá reagir aqui, né? Pera aí, deixa eu só achar aqui, galera, que o clipe tá bombado, é explodido! Ó, falando que tá barato mesmo. 1.39, mas maciante. Então, muito bem, galera, bora lá pro react. Ó. Ó, qualidade. Chama, filho! Nossa, Dani Russo tá linda. Meu Deus! Essa é só mulher bonita, hein? Baile da gaiola. Opa! Essa é a Pocahontas, linda. A Dani voltou. A Dani voltou. Nossa, Dani, agora tem uma boca. A Saraga do Uu. Saudade Nossa, ficou muito bom, mano Nada mudou Hitmaker, amigo Hitmaker, ó Igual o Kevinho Olha o Danemoto, lindo O que é Bairro da Gaiola? Desse, desce A cagada da Rússia O que é Bairro da Gaiola? 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 Nossa senhora Caralho Produção a mil Que isso senhora Muito bem galera, esse foi o vídeo, não tenho o que falar O vídeo ficou muito bom, explodiu, já tem 100 mil Usarização em 10 minutos, mano Então já era, sucesso aí Um beijo Dani Russo, sucesso pra você, então já se inscreve no canal E clica aqui no próximo vídeo, bora, bora, bora Se inscreve no canal e deixa o like, clica aqui no vídeo E Dani Russo tá explodido Estourado no Brasil e já era, falou Sucesso a todas vocês Tchau, Raí Dream Baker